E aí galera, beleza? ZeroGames aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês de Minecraft, meu mundo! E galera, eu trouxe aqui mais um vídeo do Minecraft, meu mundo. Sim galera, na nova versão do Minecraft, onde adicionou, é claro, os comand bloc. Não foi só um, nem dois, mas foi quatro, que vem também um no carrinho. Mas galera, sério, uma coisa que eu vou dizer, que essa foi a pior atualização. Não, tipo assim, adicionou o comand bloc, legal, muito bom. Os mapas vão ficar melhores, mas só que galera, uma coisa pior aqui, olha só. Eu não sei se vocês percebem, não sei se vocês vão perceber no vídeo, mas quando eu viro a câmera, só dá uma bugada. Antes o Minecraft, meu mundo aqui era muito travado, sério. Antes eu dava um pulo, aí dava uma travadinha, ali ó, vocês viram agora? Dava uma travadinha, aí depois eu caí no chão, entendeu? Agora tá pior, rapaz aí. Parece até que eu... Eu não sei se vai... Eu espero que não fica tão agar assim no vídeo, mas... Vocês não devem perceber mais, mas eu tô percebendo demais aqui, ó pra isso. Sério, essa foi a atualização mais bugada. E também, galera... Eu perdi minha skin, por causa dessa atualização, olha só. Essa skin não é a minha, galera. Pera aí. Nossa, mano, minha vitória tá mega cheia. Deixa eu jogar isso aí, ó. Nem jogando um Gorgumelo Frodo adiante, por quê? Só olha isso, galera. Oi. Olha, galera, pra skin. Eu não sei se você tá percebendo, mas na minha calça, ali o bolso tá cinza, mas na minha skin anterior é azul. Minhas luvas. Se você me envia os passados, minha luva vão ter meio que... Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só minha luva. Vai ter meio que uma bolinha azul. Vai ter mais espaço na parte do dedo, ali, ó. E olha meus olhos. Meus olhos eram azuis, agora tá? É... Preto. Mas, galera... É, pois é, né? Eu tentei botar minha skin de volta, mas não consegui. Pois é, eu vou ter que viver com a skin mesmo. Mas hoje, galera, a gente vai fazer um cor... O cor dizia o quê? Uma arena de batalha. Sim, galera. Eu não vou terminar ela hoje, porque... Porque eu não sei se vai dar tempo. Também por causa que eu comecei um pouco com você no começo do vídeo. Mas bora, galera, lá, galera, fazer a metade dela. E eu... É sério, galera, esse bug tá terrível. Tá terrível pra se movimentar. Pra fazer um bocado de coisa pra isso. Tá muito tempo, sério. Mas bora lá. Eu vou dar uma planificada aqui e eu já volto. Então bora lá, galera. Ô, galera. Eu espero que vocês se acostumam, porque, tipo assim, Minecraft, meu mundo... Minecraft, meu mundo, tá concorrendo no concurso da série que vai ser mais travada do mundo. Porque, tipo assim... Ela já era travada antes. Aí... Ela já tá ficando pior? Como assim, gente? Eu não sei se é problema de megabytes. Porque você sabe que quando cria o mundo do Minecraft, ele gasta megabytes. E eu... Eu não sei se é verdade ou mentira, mas... Para mim, se construir mais... Quanto mais você constrói, mais megabytes vem... Mais megabytes gasta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Peraí. Quatro. Aí bota mais um. E, galera, esse coliseu aqui... Nossa, mano. Ô, galera, porque eu... Eu tô inspirado aqui nessa arena de batalha no canal do Vinicius 13. Porque ele tem um coliseu. Então, por isso que eu me inspirei aqui nessa areninha. Então, bora lá. E eu, galera, espero que vocês... Se acostumem com essas travadas que dão na tela. E não só na tela como no... Minecraft normal. Mas, galera... Eu tô começando a ficar irritado, mano. Ó pra isso. Parece que não, galera. Eu tô me esforçando aqui. Mas, bora lá continuar. E, galera. Hoje também vai sair... Mais dois vídeos... De jogo diferente de Tente Não Rir. Se o vídeo de Tente Não Rir não sair é porque... A internet não deixou eu gravar. Peraí. Nossa, mano. Já tá ficando de noite e eu já tô com fome. Deixa eu comer aqui e voltar rápido a dolas pra casa. Em três. Dois. Dois. Um. Voltei pra casa. Com o passe de mágica da edição. Então, bora lá. Dorme. Quando eu ficar de manhã, eu já volto. Voltei mais uma vez com o passe de mágica da edição. Então, bora lá, galera. Eu vou fazer tudo em volta de pedra, galera. Talvez em off eu dou uma decoradinha e a mostro no próximo vídeo. Mas vamos lá continuar construindo aqui. E deixa eu construir a metade aqui desse... Como é que eu posso dizer? Da arena aqui que eu já volto. Mas, galera, eu fiz aqui essa mini decoração. Eu botei aqui os murinhos aqui para a plateia. E aqui eu fiz aqui uma mini decoração aqui. E agora, galera, eu vou fazer aqui o lugar onde os... Os... Como eu posso dizer? Gladiadores vão ficar. E eu vou fazer off de pedregulho. Então, bora lá. Ah, não. Não tenho outras pedras, não. Por enquanto, eu vou fazer tudo, galera. Tudo, tudo de pedregulho. Vamos lá. E talvez, galera, eu possa até chamar alguém aqui para dar uma lutada aqui. Galera, olha a travada que deu. Nossa. Galera, essa daqui foi a pior travada de todas. Eu já ia cortar o vídeo aqui. Eu já ia cortar o vídeo aqui, galera. Porque eu pensei que o Minecraft... Opa, é isso, galera. Nossa, mano. Tava pensando em acabar com a série Minecraft Meu Mundo. Brincadeira. Só que não, mano. Aqui, galera. Essa daqui vai ser o lugar aqui. Deixa eu fazer uma mini cabana aqui. Pronto, aqui vai ser o lugar dos guerreiros. Aí. Cadê a minha craft tablet? Ah, tá aqui, ó. Vamos aqui fazer as portas. Botei? Tá certo. Pronto. Galera, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Mas, galera. O Colisa vai ficar ainda para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like. Compartilhem, galera. Para os seus amigos. E se inscrevam no canal. Não só no meu, como do meu amigo DetonaCraft. DetonaCraft. Oi, Venoninho. Mas, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Falou e fui. Tchau.